A Ana está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem, afirmou Fabrício. Após o anúncio, Ana Maria conversou com o apresentador interino diretamente do hospital através de chamada de vídeo. Está tudo ótimo, na verdade, dentro do possível. Eu estava achando que era uma gripinha. Estava mais ou menos assim desde quinta-feira. A gente não espera. Eu nunca penso no pior. Para mim, estava tudo ótimo, disse Ana.